A iniciativa de estabelecer um espaço cultural no aeroporto regional professor Juvenal Loureiro Cardoso partiu da Franciele, proprietária deste café. Além de oferecer serviços gastronômicos, ela já promove a troca empréstimo de livros tanto para a comunidade local quanto para os passageiros. Nós entramos em contato com a diretoria do aeroporto, com a Elinice, que foi prontamente a favor da nossa ideia de trazer um pouquinho mais de cultura para o espaço do aeroporto, para o espaço do café. E visto que nós também já temos alguns livros aqui para troca, os passageiros ou o pessoal da comunidade mesmo vêm adquirir a obra que querem para levar para casa, para ler, traz uma obra dela. E diante disso, a gente entrou em contato com o pessoal da LAP, com o Rubens principalmente, para expor as obras aqui. A convite, a Academia de Letras e Artes de Pato Branco montou um espaço cultural no qual estão sendo exibidos livros, poemas e poesias. Diversas obras estão em exposição, proporcionando aos passageiros a experiência de viajar por meio das páginas antes de embarcar em seus voos. Entre os trabalhos expostos, destaca-se a obra do presidente da LAP, Rubens Camargo, que fala sobre o ato de voar. É o meu primeiro livro, que se chama Asas, Poesias para Voar. Ou seja, quem vem aqui, está com algum receio, enfim, gosta de literatura, pode absorver também a ideia de sensibilidade, de tranquilidade, através da poesia, fazendo do seu voo também um encontro poético. A exposição está aberta ao público e não se restringe apenas aos viajantes. Segundo o presidente da LAP, uma nova forma de poesia, chamada de estilo camacchiano, está sendo exposta. É um estilo de poesia sucinta, reconhecido no Brasil e por autoria do Camacchion, poeta brasileiro, reconhecido internacionalmente como o mais novo estilo de poesia nacional. E nós aqui de Pato Branco, através da academia, estamos, digamos assim, propagando esse novo estilo. Tanto é que também criamos o Clube Literário Camacchiano de Terceira Idade, que funciona lá no Céu das Artes e é o primeiro do Brasil. Isso dá para a gente um orgulho enorme. A academia entra com força total e entusiasmo e nós, principalmente, divulgando esse novo estilo.